O filho da rei, primeiro namorado, mas por amor antigo, não esse namorado que agora. Muitos de vocês aqui já estão fazendo isso. Quem de nós aqui presentes não teve seu primeiro namorado? Todas nós tivemos, claro, e se alguém não teve, faça o necessário. Martínez de Domingos, Emundra, nós dois nos sentados, o coração batendo em vítima, acelerado, mão na mão, olhos nos homens, boca na mão. O primeiro dia de casa, o Deus, fiz um pecado, o gêmeo namorado, dia seguinte o corpo contente no funcionário geral. Mente alta. Padre, a história do beijo, o escurinho foi a tal. Depois o padre cantava, filha, como fez isso? Te beijar namorada de padre? Moura e vinte pai mortos e vinte ave maria para rezar como penitência. E evitar tenazmente a residência. Estaria hoje aqui, beijando outros cantos, é fácil, fácil, vai cumprir a penitência. Impossível evitar a residência. Estaria ainda hoje aqui, beijando os namorados, tantos foram os outros peixes dadas. Até que a vida passou correndo, sorrida no torneio e morrendo. Me casei de véu e grinalda, em volta em uma brancura imaculada. Tive os sete filhos. E por a beleza da minha vida, por vezes tão feliz, por vezes tão sofrida. Até que um dia vesti o rosto da bebê. Mas juro, hoje, daqui a você, me casaria outra vez. Se encontrasse alguém capaz de fazer meu coração bater em ritmo descompaçado, como da vez primeira que eu te enjei meu primeiro namorado. Que lindo. Bravo. Agora, depois eu vou falar pra você. Meu coração pode bater, 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 porque tá muito difícil. Tchau, tchau.